Grupo Conceição propõe criação de novo curso de medicina no Rio Grande do Sul. Fechamento da unidade Álvaro Alvim provoca superlotação de emergência do Hospital de Clínicas da capital. Apresentado durante inauguração de Centro Aeroespacial em Porto Alegre, protótipo do primeiro satélite gaúcho. Departamento de Trânsito do Estado elabora cartilha de boa convivência entre ciclistas e motoristas. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite! Boa noite! O setor de emergência de dois hospitais de Porto Alegre só recebe casos considerados graves. No Hospital São Lucas da PUC, a decisão foi tomada esta tarde devido à superlotação nas alas adulto e infantil. A instituição está com quase o triplo da capacidade. No Hospital de Clínicas, a situação não é diferente. A lotação está mais de 140% acima da lotação máxima. Um vazamento no setor de internação na unidade Álvaro Alvim fez a emergência do Hospital de Clínicas superlotar ainda mais. O local está com o triplo da sua capacidade. Jurema já estava no corredor do Clínicas desde domingo e a situação piorou por causa do incidente que aconteceu na terça-feira. Horrível, 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 horrível. Eu não dormia de noite, eu não dormia de dia. Nesta sexta-feira, a emergência do Hospital de Clínicas está com 127 pacientes internados, mas na semana chegou a 170. Por isso, o setor deve permanecer fechado por, no mínimo, mais 24 horas. O tempo necessário é porque a gente precisa, pelo menos, ter algum espaço para acolher novas pessoas. E esse espaço precisa ser disponibilizado a partir de altas que a gente possa dar em função de melhora de pacientes. E, principalmente, a partir das internações. Vão surgindo leitos, a gente tem feito a realocação das áreas, das diferentes áreas dentro do hospital. E, com isso, a gente tem leitos disponíveis. O vazamento na unidade de internação do Álvaro Alvim foi provocado por uma obra de reforma. Um posto de enfermagem provisório entrou em funcionamento e 16 dos 30 leitos estão impossibilitados de uso. Por medidas preventivas, optamos naquele momento, em aqueles pacientes que tinham condição de saúde, melhor condição de saúde, eles tiveram a alta, programada, e optamos por não receber novos pacientes até que nós tivéssemos a real dimensão do tempo de colocar a unidade em funcionamento. Mas, no final da tarde de hoje, o problema do vazamento no Álvaro Alvim já estava solucionado. Nós terminamos, nesta tarde, as correções de gesso e agora o que a gente precisa são alguns retoques mesmo para poder receber os novos pacientes. Porto Alegre pode ter mais um curso de medicina a partir de 2015. O Grupo Hospitalar Conceição pretende ampliar a sua escola já existente para o curso de graduação com ênfase em atendimento pelo SUS. O anúncio foi feito hoje, durante a apresentação do relatório anual da instituição. Enfrentar a superlotação de pacientes nas emergências do Grupo Hospitalar Conceição tem sido um desafio. Mas, o relatório das atividades da instituição de 2012 traz pontos positivos nesse aspecto. Principalmente, com a abertura de uma unidade de pronto atendimento 24 horas. O atendimento de casos com menor complexidade aqui na UPA do Grupo Hospitalar Conceição tem dado fôlego para que as emergências hospitalares possam receber pacientes que realmente estão com problemas graves. Com isso, o tempo de espera dessas pessoas nas emergências também diminui. Evidentemente, a lotação da emergência continua sendo um problema, não resolvido integralmente. Mas, nós já temos hoje uma situação muito superior, muito melhor ao que nós tínhamos há um ano e há dois anos atrás. O Grupo Conceição, com quatro hospitais e a UPA, pretende ampliar sua autossuficiência. Quer implantar um curso de medicina dentro do complexo a partir de 2015. Ele também é um desafio que o GHC tem e que está relacionado fundamentalmente à aprovação da medida provisória 621, que é a medida dos mais médicos. O GHC, dentro desse processo, sendo uma instituição que hoje recebe 6 mil alunos de graduação a cada ano dos diversos cursos da área da saúde, e todas as instituições que têm faculdade de medicina têm atuação também dentro do GHC, nós nos colocamos nesse desafio, que é instalar aqui um curso de medicina. Hoje é o Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde. A data foi comemorada em um encontro na capital. Os profissionais que buscam a integração entre a equipe de saúde e a população atendida nas unidades básicas já somam 9 mil em todo o Rio Grande do Sul. Só em Porto Alegre são mais de 600. Durante o evento, os agentes comunitários de saúde aproveitaram para relatar as experiências de atendimento na região metropolitana e apresentaram quais os cursos de qualificação para a categoria. Se descobriu lá no Jardim Leopoldina muitas pessoas que moravam sozinhas em casa, pessoas idosas, e que moram lá no Leopoldina em prédios que não têm elevadores. Portanto, as pessoas idosas não conseguiam descer para nenhuma relação com a comunidade. Foi fundamental os agentes comunitários de saúde estarem presentes nas equipes, porque eles visitam semanalmente as pessoas da família e, portanto, trazem essa informação para a unidade de saúde que pode buscar atender melhor as necessidades das pessoas. Os agentes comunitários desempenham um papel fundamental na estratégia de saúde da família. Por meio de visitas domiciliares, eles desenvolvem práticas de promoção, prevenção e cuidados de saúde, tanto em comunidades rurais e periferias urbanas, quanto em municípios industrializados. O agente de saúde chega vermelho dia de sol na unidade, chega molhado dia de chuva, com o pé embarrado, mas ele tem no seu coração que, sim, eu fiz a minha parte e a gente tem que comemorar muito isso aí. Assista no próximo bloco. Protótipo do primeiro satélite gaúcho é apresentado durante inauguração de Centro Aeroespacial em Porto Alegre.